Vai ser um só brilho banho de sol no dia 19 mesmo, meio dia. Eu te mando um release corrigido mais tarde, pode ser? Eu tô gravando um clipe aqui. Vou dar uma selfie pra ele. Vou botar a música, né? É isso que você tá esperando, desculpa. Eu sei se foi. Para os egípcios o sol Era um Deus maior Pra mim também Por isso corro na luz das manhãs Queimando a pele Deixando o sol Entrar no corpo Abrindo os poros Estou bem alto O ar me falta Você se foi Você se foi Eu vou achar Que te perder Não acontece nunca mais Por ser um sol Por ser um sol Para você Eu vou achar Que te perder Não acontece nunca mais Por ser um sol Por ser um sol Mesmo de noite Mesmo de noite Mesmo de longe Você se foi Você é um sol Estou bem alto O ar me falta O ar me falta O ar me falta Mergulhar é sempre mergulhar no mistério E mesmo que eu seja apaixonado pelo mar, eu tenho medo E mesmo que eu esteja apaixonado, eu tenho medo Você sabe que mesmo cuidadoso, gosto da sensação de entrar completamente Mesmo que eu volte pelo avesso Perfeito Nem tenho o que dizer Você sabe Eu gosto de você Mas algo me bateu Sumi Por dentro Você também desapareceu Mesmo estando ali O que foi que aconteceu? Você foi embora O que foi que aconteceu? Você foi embora Agora Você foi embora Eu tenho vontade De sair correndo Às vezes eu não sei o que fazer Eu queria muito Voltar a ver você Eu tenho vontade De sair correndo Às vezes eu não sei o que fazer Eu queria muito Eu queria muito Voltar a ver você Perceber Tento te fazer Perceber Mais algo em você Mais algo em você Mais algo em você Tento te fazer 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 Tento te fazer